Corinthians pra cima do Havaí, sobrou o Corinthians no primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians relaxado também, criou oportunidades pra marcar, mas hoje a bola do Havaí não queria entrar. Corinthians tem um time melhor, talvez sub-17 tenha o melhor time do Brasil, o que não significa que vai ser campeão na quarta-feira, porque é um jogo só contra um time duro também que virá pela frente, seja o Figueirense ou seja o Flamengo. A gente ficou sendo marcado pelo Pedro Vitor, um gol que abriu o caminho pra uma atuação segura, tranquila de um time do Corinthians que sabia desde o princípio o que tinha que fazer. Corinthians começou essa competição atropelando a esportiva, mas depois teve algumas dificuldades na primeira fase. Pegou o Inter, conseguiu uma classificação apertada por 1x0, pegou o Atlético, conseguiu passar nos pênaltis, vai ganhando confiança, vai ganhando corpo o time do Corinthians pensando no título da Taça BH. O time chegou o segundo gol num pênalti, foi corretamente marcado pela arbitragem e corretamente cobrado, pra mim, pelo melhor jogador do time do Corinthians, que é o Léo Jabá. Um atacante, camisa 11, que tem recurso pra jogar fora da área, que tem força física acima da idade, ele me parece um jogador ainda mais forte do que os outros da mesma faixa etária, a gente vê isso muito claramente. É rápido e ao mesmo tempo é inteligente, tem presença diária e graças a ele o Corinthians é um time tão forte na frente. Marcou o terceiro gol numa bola batida pelo Bilu, que aí mostra como o time sabe o que cada um tem que fazer em campo. O Bilu é um jogador de meio campo que se apresentou à frente, porque sabe que pode explorar isso, porque sabe que pode aparecer na frente, porque o Márcio Zanardi dá essa liberdade. E o Corinthians foi pro intervalo com 3x0 no placar. No segundo tempo o Havaí veio com uma mudança na equipe, um volante saiu, entrou no meio campo e criou oportunidades. Muito também porque o Corinthians passou a querer controlar o jogo. Tocava a bola de maneira mais compassada, sem tanta pressa, sem tanta vontade de definição, porque sabia que o tempo estava ao lado dele. E aí brilhou a estrela do goleiro Felipe, goleiro do Corinthians, que foi determinante na eliminação do Atlético, classificação do Corinthians nas quartas, e que hoje também teve uma boa atuação. Apesar da vitória por goleada, o Corinthians ainda marcou o quarto gol no finalzinho da partida, esse goleiro Felipe, quando foi exigido, mostrou que pode ser um jogador importante também na decisão de quarta-feira. Caso ela vá para os pênaltis, ele mostrou que é bom pegador, e caso, claro, durante o jogo, o time do Corinthians seja explorado, seja exigido pelo ataque de Figueirense ou pelo ataque do Flamengo. Mas foi uma classificação justa, acho que não dá para a gente pensar que o Corinthians não merecia passar, foi senhor do jogo, foi soberano contra o Havaí, e chega muito fortalecido para esse jogo contra Flamengo e Figueirense. Com um detalhe, como no segundo tempo o Corinthians já vencia por 3 a 0, marcou o quarto gol, esse gol que a gente viu no finalzinho, o time do Corinthians pode se poupar um pouco. E isso pode fazer a diferença na quarta-feira. Esses meninos estão jogando há três semanas, praticamente dia sim, dia não. Então, todos que estão vivos na competição, Corinthians, Figueirense e Flamengo que jogam daqui a pouco, estão cansados, estão desgastados. Quem tiver mais perna, mais concentração, mais tranquilidade, mais qualidade, vai levar o título da Taça BH desse ano. É isso, o Corinthians está na decisão da Taça BH de futebol sub-17. E vai enfrentar na próxima quarta-feira, depois de amanhã, aqui mesmo em Sete Lagoas, 7 da noite, o jogo que o Sport TV vai transmitir. Figueirense ou Flamengo, se enfrentam daqui a pouquinho, às 9 da noite, e o Sport TV 2 vai transmitir esse jogo pra você. Daqui a pouquinho, portanto, Figueirense e Flamengo, um dos dois vai enfrentar o Corinthians. Poderemos ter aí uma decisão entre Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país. Já pensou? E o Figueirense vai tentar entrar nessa festa. Tem uma boa equipe o Figueirense, hein? Vai ser um jogo muito bom entre Figueirense e Flamengo. O Figueirense e o Havaí estão de parabéns. O Havaí não conseguiu chegar à decisão, mas os times de Santa Catarina estão de parabéns. São quatro equipes da primeira divisão de futebol brasileiro. O trabalho tem sido bem feito por lá. Grande abraço pra você, muito boa noite. Vem aí o Bem Amigos com Galvão Bueno, que hoje... Boa noite, bom trabalho a todos. Boa noite, bom trabalho a todos.